Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim, estou eu aqui para mais um vídeo do canal e hoje a gente vai estar mostrando aí para vocês o andamento dessa reforma, tá bom? Como eu falei para vocês, que tudo que estivesse acontecendo aqui, eu estaria vindo aqui para mostrar para vocês todas as novidades que for surgindo aí, vou estar aqui mostrando para vocês e por isso que hoje eu vim mostrar para vocês como está ficando aqui o andamento dessa reforma, tá bom? Bom, lembra gente, eu comentei que a gente ia tirar a cerâmica da lavanderia, da parede da lavanderia e colocar um revestimento e vou estar mostrando aí como que já está andando, já arrancamos aí, já fizemos as encanações no outro vídeo eu falei para vocês que a gente já está mudando as encanações, que aqui em casa era tudo para fora as encanações, a gente ia estar embutindo dentro da parede, ia estar mudando os lados e isso já está acontecendo aqui então eu vou mostrar para vocês como está ficando. Gente, ó, já ignora essa espinha aí, tá bom? Está feio demais, mas está tudo bem, né? Não poderia deixar de fazer esse vídeo por causa dessa espinha, né gente? Pelo amor de Deus! Gente, toda vez que eu como chocolate, é incrível, é eu comer chocolate, aparece espinha quando vocês verem, eu com espinha, pode ter certeza que eu como chocolate, tá bom? É só comer, gente, que essas bendita aparecem e aparece um monte mesmo Então, gente, eu vou estar mostrando aí para vocês como que está o andamento daqui, tá bom? Dessa reforma e se vocês já gostam desse vídeo, gente, desse tipo de vídeo, já vai deixando aí seu joinha ativando o sininho, tá bom? Escrevendo aí no canal para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo aqui nessa reforma, tá bom? E agora, gente, sem mais falações, né? Vou estar mostrando aí para vocês o andamento da reforma e eu espero que vocês gostem, tá bom? Beijão! Então, gente, aqui ele já está arrancando as cerâmicas, tá bom? Da lavanderia, era essa branquinha antes Aí ele está já atirando para fazer as encanações certinho por dentro da parede, né? Como que é o certo, tem que ser E depois ele vai deixar a parede já toda alinhada para colocar o revestimento Aqui, gente, ele já tinha já terminado, tá bom? Não deu para mim ficar filmando tudo, gente, porque dá uma poeira danada, como vocês sabem, eu tenho alergia, né? Se a sinusite ataque, a rinite, pronto, não consigo Aí eu mostrei só um pouquinho, aí já encanações prontinha, tá vendo, ó? Tá ficando bem legal já Gente, ó Como tá ficando aqui a lavanderia Tá vendo? Olha Vocês lembram que essa torneira ficava aqui e minha máquina de lavar aqui, né? Eu mudei, gente, para ganhar mais espaço, porque, como vocês sabem, aqui é bem pequenininho, né? Aí, para ganhar mais espaço aqui na lavanderia, a gente mudou O tanque vai ser aqui e a máquina aqui, tá bom? Olha Tá bem adiantado, gente, a lavanderia já, graças a Deus, ó E aqui era tudo pintado de verde, né? Ele já tá arrumando tudinho, ó Tá vendo? E como eu falei para vocês, gente, eu vou estar sempre mostrando para vocês como tá ficando, tá? A obra E a cozinha tá assim Ó, tá do mesmo jeitinho, gente, aqui, ó, atrás da porta, tá bom? E eu vou estar mostrando aí para vocês, gente, porque ele vai começar a colocar o revestimento na parede, tá bom? Fica ligadinho aí, que eu vou estar mostrando tudinho para vocês Então, gente, o vidro da lavanderia tá para chegar, não sei se vai chegar hoje Se caso chegar hoje, gente, eu já mostro para vocês, tá bom? A colocação Ele falou que... Ele respondeu a gente, né? Ele falou que já é para vir, né? Para fazer a colocação Só que eu não sei se ele realmente vem hoje ou amanhã, não sei Se caso ele venha hoje, gente, eu já mostro aqui para vocês Mas se eles não vêm fazer a colocação hoje Eu... Solta aí em outro vídeo, tá bom? Mostrando aí para vocês Então, gente, tá ficando assim, né? Como vocês estão vendo Tá bem adiantado, né, gente? Graças a Deus por isso Já tá bem adiantada a obra aqui E... É cansativo, gente Vou falar para vocês que a reforma é bem cansativo Mas... Vale a pena, né, gente? É uma coisa que... Ai, tô agoniada, lembra? É uma coisa que a gente vai fazer E vai durar por muitos anos, né? Se assim Deus permitir E... É isso, gente Conforme ele for fazendo aqui Eu vou estar soltando aqui para vocês E hoje ele falou que vai começar a colocar o revestimento Só que eu não sei se é na cozinha ou na lavanderia Mas eu vou estar mostrando aí para vocês Quando ele estiver colocando E... O tanto que ele colocar Eu vou estar mostrando aí hoje para vocês, tá bom? E... Ao decorrer dos dias Eu vou mostrando aí para vocês tudinho Ah, gente Outra novidade que eu tenho para falar para vocês Não sei se vocês já viram Mas aqui na minha cozinha A gente vai fazer o L, né? Tipo uma pedra L Como eu falei para vocês nos outros vídeos Lembra? Que eu falei para vocês Que aqui na minha cozinha... Não repara bagunça, gente Que a máquina está aqui Está uma bagunça Vou virar aqui para me estar mostrando para vocês direitinho Aqui, gente, ó Lembra que eu falei para vocês Que a gente vai estar fazendo uma pia L Assim? Em forma de L? Vou virar aqui para me conversar com vocês Então, vocês viram? O formato? Então A gente vai fazer essa pia, gente Só que... Eu não vou fazer armário planejado Não vou fazer, gente Porque a gente não tem condições para isso A gente vai fazer a pia L, gente E a única coisa que a gente vai colocar Tipo, é a pedra, né? E vamos fazer ele em alvenaria Acho que é assim que fala o nome Se eu estou errada, me corrija aí A gente vai estar fazendo uma alvenaria Sabe? Aqui na cozinha Porque é mais barato É a que cabe mais no nosso bolso, tá bom? E não vai ficar feio, gente Tem pessoas aí que podem estar achando Que vai ficar feio Não vai ficar feio, gente Que a gente vai fazer com acabamentinho perfeito Eu conversei com o rapaz Ele vai estar levantando aí a alvenaria Para fazer tudinho Para fazer os armários, tudinho E vocês vão vendo, gente As portas Estou pensando ainda como que vai ser, tá bom? Porque tem que escolher um jeito bonitinho, né, gente? Para ficar com acabamento bonito Para quem olhar Ver e parecer que é um armário, né? Planejadinho Mas não vai ser É feito de alvenaria Como eu falei Eu vou estar mostrando tudinho aí para vocês, gente Vamos estar comprando aí tudinho As coisas, né? Para estar levantando aí Essa alvenaria E eu acredito que vai ficar bem bonito, gente Porque eu estou com as ideias aqui na cabeça E quando estiver prontinho Eu tenho certeza que vai ficar legal Porque o acabamento assim Da frente, né? Para quando a gente entrar na cozinha ver A gente não vai deixar na alvenaria, sabe? Assim, com a parede Com essa textura A gente não vai deixar Estou pensando aí em colocar Nas laterais assim, ó Entre as portas Porcelanato Ou alguma outra coisa Para ficar com acabamento bonitinho, tá bom? E é isso, gente Quando ele for arrumando aqui Fazendo as coisas Eu vou estar mostrando aí para vocês E essa, gente É a novidade que eu queria falar para vocês, tá bom? Da alvenaria Que a gente vai estar fazendo aqui Tá bom? Então, gente Aqui ele começou já A colocar o revestimento, tá bom? Esse, gente Vai ser o de destaque, tá bom? Esse estampadinho Vai ser o de destaque Que foi escolhido Está meio apagadinho assim, gente Na filmagem Mas ele é mais vivo pessoalmente, tá bom? Esse foi escolhido para destaque, né? Na onde vai ser o L E as laterais vai ser branca, gente Vou escolher a branca Porque a branca Ela vai destacar bem, sabe? Então, gente Hoje já é outro dia, tá bom? Vim mostrar aqui para vocês Como está ficando Essa parede já está Quase toda finalizada Só pode essa Só falta mesmo Essa parte aqui, ó Não repara bagunça, gente E essa parte aqui de cima Tá vendo, ó? Só isso mesmo que falta Vou estar mostrando aqui para vocês, ó Como está ficando Gente, a minha câmera de celular Não é muito boa Tá bom? Olhando assim Essa cor é bem apagadinha Mas pessoalmente, gente Ela é mais forte Na câmera ela fica bem apagadinha Mas eu espero que Dá para vocês verem mais ou menos, tá? A cor dela Estou mostrando aqui Mais de perto, ó Para vocês Vocês lembram que eu fiz o vídeo mostrando, né? Que eu falei para vocês Que eu ia colocar O seu revestimento Mas não ia falar Qual da cozinha Iria ser de destaque, né? Porque essa Vai ser branca E essa da porta Também vai ser branca E essa, gente Eu resolvi fazer de destaque Porque Aqui que será feita A nossa alvenaria, né? Com a pedra Tá bom? Gente, desculpa aí A minha garganta Tá um pouquinho ruim Tá vendo, ó? Tá quase finalizando, gente, ó E hoje Ele vai terminar essa parte A parte de cima E já vai começar com a branca Que é aquela branca De tijolinhos, tá bom? Quadrada Foi essa que foi a escolhida, gente Para a cozinha, tá? Essa como destaque E a branca Das laterais Eu escolhi a branca, gente Porque tem um fundinho Assim, ó Embranquecido E Eu acho que vai ficar Bem bonitinho Por isso que eu escolhi Poderia ter escolhido Beige Toda lisa, né? Ou quadradinha Também Beige Mas eu resolvi escolher A branca Com fundinho branco Tá bom? Pra deixar só Essas duas assim Como destaque Aqui é aquela parte Da quina, gente Que a gente tem aqui, ó Gente, lembrando Que ele já colocou Mas não passou os rejuntes Tá, gente? Os rejuntes Vai ser o último, tá? Por isso que tá assim ainda, ó Porque não foi passada Rejuntes, tá? E o rejunte, gente Que eu vou comprar Pra essa daqui É, vai ser Ou desse cinza Tá vendo? O rejunte Ou desse Ou esse Meio marronzinho Beige, tá? Vai ser um desses Três rejuntes Que eu vou passar aqui, ó Que eu vou comprar, né? Porra vai se passar Tá? Não sei qual Qual que tiver lá na loja Eu vou tá comprando Que às vezes não tem, né, gente? Então Tô com a mente aberta aí Pra esses três tons, tá? Esses três tons de cinza E até mesmo esse aqui Mais escurinho, gente Eu compraria, tá? Porque Essas cores O bom dessa estampada É que Qualquer um rejunte Que tiver lá na loja Dá pra colocar Sendo Essas assim Da laterais, sabe? Esse é mais claro Esse é mais escuro Ou até mesmo esse, né? Que é mais escuro, né? O cinza Um beijinhozinho assim Um marronzinho Fica legal Ou esse mais clarinho Né? E assim vai Então é assim, gente Ó, que tá ficando E Quando ele estiver Começando a colocar a branca Eu vou mostrar pra vocês Tá bom? Aí vai começar a colocar essa aqui Tá uma baguncinha aqui, gente? Então, gente Olha, já começou a colocação do branco, tá? Eu falei pra vocês Que assim que Começar a colocar o branco Eu ia tá mostrando aí pra vocês, tá? Tá ficando assim, gente Esses negocinho pretinho Eu acho que se chama separador Uma coisa assim Pra ficar um pouquinho Distante, né? Pra quando for passar o rejunte É... Ainda não finalizou, né? Aí como começou a colocar Eu vim mostrar pra vocês Como tá começando a ficar Gente, já tá ficando bem legal Tô gostando bastante Tô bem animada Gente É... Eu escolhi esse, né? Como eu falei Por causa do detalhe ali, ó Tá vendo? Esse detalhe do fundo É meio branco Então eu achei que ficaria bem legal Então, gente Essa foi a escolhida Tá bom? Essas duas Gente, ó Já tá bem adiantada aqui, ó A cozinha Tá vendo? Tá vendo? Essa parede aqui Vocês já viram, né? Ela já tá... Gente, não repara a zona aqui Porque tá fazendo, né? Então tem muita bagunça Olha, gente A branca como tá Tá lá em cima, ó Claro que depois, gente Com o tempo A gente vai arrumar aqui Tá vendo? A gente pensa em arrumar aqui Fazer uma decoração com gesso Entendeu? Depois Não agora, gente Primeiro A gente vai colocar as cerâmicas Tudinho, né? Os revestimentos Aí, por último, gente Vai ser a pintura da casa E O gesso, assim Na cozinha Na lavanderia No banheiro Na sala Entendeu? Eita, perdeu o foco Tá assim, gente Ó A branquinha, ó Tá ficando assim, ó De quadradinho, né? Ainda vai passar o rejunte, gente Mas tô mostrando já pra vocês Aqui já é outro dia, tá? Aqui já é outro dia Aí eu tô mostrando pra vocês Tá bom? Como tá ficando, né? Acho que assim dá pra ver melhor O detalhe da branca, né? Aquela quadradinha Gente, eu falei pra vocês Que já colocaram também, né? O vidro aqui, ó Na lavanderia, né? Já colocou o vidro E tá assim, gente Antes dele ir pra lavanderia, gente Ele vai finalizar essa parte Das laterais da porta E aqui, ó Tá? Essas partes aqui, ó E a parte de cima, assim, ó Tá bom? Vai finalizar E talvez eu vou estar soltando Esse vídeo aí hoje, gente Pra vocês É... Eu demorei pra fazer vídeo, gente Porque não... Porque não tava dando pra mim Tá postando vídeo direto aqui Algumas pessoas sabem Que meu pai não tá muito bem E... Parei um pouquinho de filmar Porque ele tava no UTI, né? Então eu não tava animada Mas como que eu já tinha gravado Esse vídeo, gente Antes do meu pai ir pro hospital Eu já tinha feito A introdução do vídeo Mostrado algumas coisas Pra vocês Aí depois se meu pai ficou bem mal Eu fiquei desanimada, sabe? De gravar Mas aí eu não apaguei o vídeo Deixei o vídeo salvo aqui no celular E agora eu tô vindo da continuidade dele, tá? Mostrando aí pra vocês No começo do vídeo Vocês vão ver aí que A parede Aqui nem tava ainda Levantada Essa também não tava Tava fazendo essa Aí vai ter outra parte do vídeo aí Que essa já tá começando Porque Eu acabei gravando assim, viu? Que eu tava bem desanimada mesmo Porque ele tava em estado gravíssimo Mas graças a Deus É... Deus deu mais uma oportunidade para ele, né? Graças a Deus Então Eu vou mostrando tudinho pra vocês Tá bom? Não repara minha voz, gente Porque eu tô um pouquinho, né? Um pouquinho desanimada ainda Mas... É... A gente vai se animando novamente depois, né? Porque A situação do meu pai foi bem difícil mesmo E ainda não tá fácil Tá bom? Mas é assim Vou continuar mostrando tudinho pra vocês, tá? Vou tá soltando esse vídeo aí hoje pra vocês E vou tá mostrando, dando continuidade, né, gente? Dessa reforma aqui pra vocês, tá bom? Gente, eu vim mostrar pra vocês, ó As laterais da porta, né? Que eu falei pra vocês, ó Que ele iria fazer antes de hoje pra lavanderia, né? Olha, ele já fez as laterais Só que falta rejuntar, né, gente? Ainda Passar o rejunte Olha Em cima Ele colocou isso aqui, né? Pra fixar melhor Já colocou as laterais da porta, tá, gente? Aí eu nem vou abrir a lavanderia Que tá uma zona, né? Eu dei uma lavadinha nela assim Porque hoje ele vai começar a fazer a lavanderia, tá? Aí eu vou tá soltando esse vídeo aí pra vocês hoje Tá bom? E depois, gente Gente, eu vou... Gente, é... Não dá pra ver muito, né? Da minha câmera Como que é essa cerâmica Mas também ela tá bem sujinha Ela tá bem amarelinha Eu vou tá limpando aí pra... No próximo vídeo Dá pra vocês verem melhor Que tá cheio de poeira, gente Olha isso Cheio de poeira Pra você estar vendo aí melhor, entendeu? Eu vou tá soltando esse vídeo, gente Pra mim começar a mostrar pra vocês a lavanderia, né? Que é outro revestimento Pra você estar acompanhando tudinho aí Tá bom? Não fica fora de nada Então, gente O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu joinha, gente Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra receber todas as notificações Um beijão e fiquem todos com Deus as notificações E até a próxima Tchau E aí Obrigado.